A moleca doida energizada, a rainha do rock sem fim, eu tô com a Malhara Barreto, ela representa as DJs mulheres do Pará, tem que respeitar, bebê. As marquantes começam agora! És todo o amor que eu pedia, e que minha alma vazia, eu queria sentir. És o que tanto esperava, e que meus sonhos buscava, e que te descobri. Diz! Vocês! O que que ela é, minha DJ? És o amor da minha vida, e o destino já sabia, eu te encontro em mim. E toda vez que eu vejo o passado, vou sentindo que ao teu lado, sempre te abastece aqui, ó. Perfeitos momentos, quando juravas amor, que guardei em fotos, mas hoje o tempo leu, Ainda ontem insisti em te ligar, não sei por que não atender, quem nunca viveu um amor, que depois virou ilusão. Canta, Charalginho! Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão, o meu coração é quem diz, não é, virou ilusão. Agora sou solteira, já me libertei, não me procure mais, as mulheres solteiras dizem. Eu fui burra, em acreditar, que você ia me amar, não ia me enganar. Deixa de papo! Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você, se prometer não espalhar. Já faz um tempo que eu me encandei, com um certo ao bem, mas eu ainda não sei, se posso me entregar. Por isso, eu vou fazer uma declaração, pra registrar o que passa no meu coração. Maiara Barreco A DJ do rock sempre Onde você vai estar, quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar, porque eu voltei, esse tempo que fiquei, sozinho sem te ver, percebi que jamais, vou te esquecer. Canta sim, bebê! Eu preciso te encontrar, não importa o tempo que passa, não, eu sei que um dia você vai me amar, não vou perder você. Eu sei que vou... Mas voltei... Foi um bom e te deixar... A peste de gente! Pra pegar pesado do xarelzinho! Agora tu vai lembrar do casco velho! Todo te emociona, bebe que passa! Ai, DJ! E eu sempre relembro, os dias felizes, me lembra, me lembra! Que passamos juntos, e marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim, me diz como vou te esquecer. Minha tropa, do caraquinha, e os pisibus de raça da pis. E vou contigo onde for, e falta algo em mim. E desde que eu descobri, preciso estar com você. E... E... O... 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 O digno paraense diz... Égua do som, moleque! O... 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 Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me enquece. Tomou contato no meu ser. De noite eu penso em você Minha patrocinadora aqui no telão do Jarezinho Lulanges O melhor de coração Embora não Essa saudade tá doendo Em meu coração Que te ama Eu não consigo mais viver Sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você E que eu sinto é tão forte Não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz Eu não consigo mais viver Sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você E que eu sinto é tão forte Não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz Minha paz É pra galera viajar E curtir marquês no Jarezinho É tipo assim É tipo assim Foi como no filme Tudo aconteceu E eu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrava seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela vai te encerrar Só quem sabe que ele tá bem alto Vai! A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Tudo que eu quero Te amar de novo Te sentir Ter você aqui Maiara Vai! E tu! E em meus sonhos Só vejo você Ai, DJ, ai, DJ Esquece tudo Volta logo Vem me ver Por que Te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar me faz também Eu te quero Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Vai! Volta logo Vem me ver Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo Vem me ver Meu parceiro Jone Tá junto comigo E aí, Jone? Vou te chorar de luz E não me amava Esse vídeo Nem você gosta de nada Não, 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 não Te tava louco Quando me tocava Eu inocente Sempre, sempre me entregava E todo o povo Te amava Eu não quero mais sofrer E não me tente Me esquecer Não, não Não, não, não Não, 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 não Se não me amou E diz Me amar Me esqueça Não me torri Mãe Meu sonho se encontrava E outros braços Nunca acreditava E hoje é realidade Por que vou dizer Eu descobri que me enganava Eu me abraço E não me peço Até esquecer Eu recordo Seu sorriso E sempre choro Na, 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 na Em casa Eu me lembro Viro pra dinamizar E só assim Eu consigo Me esquecer Do amor Enquanto ele me dominava Só agora Eu consigo respirar E se agora Eu não quero Em seu gosto É que hoje Eu me arrependo Por chamar Eu me arrependo Por chamar E o tempo passa E a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúme E sentir apaixonado Rabiscando em guardanapos Capre sempre nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato E o tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossa vida é programada Nossas camas separadas No vazio de nato Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Será que um dia vai Vai me amar Canta, bebê Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mais uma noite de amor Só mais uma Uma noite de amor Era pra ser só Salve Foi uma, foi duas Despertava o amor Agora é o último Até cima Despertava o amor Aí pijou a quadra Aí foi Salve Salve E no seu olhar Fico de amar alguém Pode ser que um dia Você olhe em mim também Mas não vai confiar Eu me apaixonei E você não percebeu Vai tocando na Marrecha Vai de jeito DJ Mayara Barreto A DJ do rock sem fim Respeita a cara da mina A Mayara Barreto é foda Aí que dá sede mesmo E o que me resolveu Foi solidão e certeza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Um destino de ru Lu e Suellen O casal do rock sem fim Esperando sua luta Olha o chapista Moleque do Ante a pó Não se esquece jamais Eu amo Eu amo Amo você Minha vida Eu amo Eu amo Amo você É o meu mundo A DJ sensação Sendo parar DJ Mayara Você que me inspira Ela não se despediu Nem disse adeus Você é minha inspiração diária Levo a vida assim É noite sem luar Peço para Deus Com todo o coração Trazer ela de volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi O que é isso, hein? O que aconteceu contigo, DJ? Foi numa noite linda de no ar Depois de churrasco Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Tipo um anjo Como um anjo Em minha vida Você surgiu em mim Sem novo amar O amor que eu sempre fiz Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar Inesquecível é te amar Sai de dançar Machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico sem ar Teu sorriso Levo sempre em meu olhar Coração de lixo Toda vida vou te amar Inesquecível é te amar Maiara Barreto A DJ do rock sem fim Com este coração Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você não entende Que só eu vou Só marquante pra galera curtir Dia, dia, amarei a vida inteira Que nenhum outro amor No meu coração Foi tão forte assim Em meu amor Faz o M A dor E dessa vez Se querem saber Verás todo o carinho Que sinto por ti Já não sei O que o coração quer dizer Meu coração inocente Que eu te amo Tu sabes que No mais profundo De minha alma Sinto o teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo o que vivi Lembra Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido com o coração Parti E foi, foi Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que muita me abandone Tu me avançaste Quando estava frio E no Lava Naves O amor surgiu Amor foi nesse turma Que rolou um beijo Teu jeito Me fascina Vê o parceiro Dandrão Vê o parceiro André A Ivana Amor no Lava Naves Os caras que comandam Curte chuva, mano Qualquer domingo Vou lá, viu Bora ver o moral Toca as marcantes Minha DJ Maiara Barreto Sem dúvida Esse é rock Sensacional Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Teu nome Do meu coração O que vivemos Não morreu um instante Tudo o que vivemos Foi real Sei que tudo aquilo Foi real A mãe da O Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Se você luta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Que manda o poder Vivo no seu fogo Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca Louca pra ter você E volta pra mim Irmão Esse rock Se enfia muita onda E a gente faz Aquela mistura Bem louca Pra galera Cursiva e LG Fique com ele Se ele te procurou É porque não quer Mais saber de mim Fique tranquila São as horas Os minutos Não consigo Antes de esquecer Filme faz Lembrar Quando ia me aquecer Sonhará Tão lindo Ter você Em cima de mim Sei porque acabou Porque tudo Chegou ao fim Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Decidi televisão Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Vinha de jeito Que isso bebê Tenho uma história Pra te revelar Um segredo Que eu não posso mais guardar Tente ouvir Prestando muita atenção Só uma coisa Peço Não se assuste não Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de chamar Eu já me apaixonei Seu frio e tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou Com uma olhada Apaixonante Ela me olhou Ela me olhou Ela me olhou A menina dos meus sonhos Eu me apaixonei A menina que as flores O cartão eu mandei Pra não se é que era amado Mesmo sem saber Admirado Fui do outro dia Meu parceiro Xange logo E toda a galera De Coracir junto comigo Bola o Xange Gêmeo gostoso agora Quando vai na mão Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh baby Mas quando está só Sem mod de amor Rolando na cama Chama o meu nome DJ Maiara Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Já mais deseja Já não Quer mais Aquele surpresa Viver Assim E assim morrer de amor Eu não quero tocar em você Oh baby Foi o que você falou pra mim Me faz um sonho De um sonho ruim Beija-me Me abraça daqui Não sai Sai daqui Escuta o que eu vou Se é pra fazer ao vivo Tem que fazer direito Quando eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Você é longe de mim Você não dá Meu anjo Pense Não DJ Não Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar Tudo passa E o meu amor por você acabar Foi bom Bora ver, Ruivinha Bora ver Tudo o que passou O rock não tem fim com a Ruivinha, mano Que pena, amor Que tudo É bagulho doido Gosto dela Carne nem peixe Fico aqui pensando Lembra, bebê Lindo os momentos Lindo os momentos Que eu nunca esqueço Ao som do movimento Foi um DJ Juninho Consagrado A paixão da galera Vou amar você E te ver de novo Manda Rister Um tremor de sucesso Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por te fingir Com promessa que não se cumpria O amor Tipo Problemático De nós dois Como dói À espera de um telefone Imagina que estás em outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura Amargura Não terá um fim Porque Me deixou Agora Eu sou CDC Sempre CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentir emoção Eu sou CDC Eu sou CDC CDC Agora 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 E ela vai cantar o seguinte Se eu beber Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Não vai pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te segurei Eu nem lembro de você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Que vai seguir Percebe ser outra pessoa Nunca desaparecido Percebe ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro Dia a ver Bora relaxar Mais um pouquinho Minha DG Pra relaxar Bem gostoso Do Janelzinho Vai A lua inteira Agora é um manto negro O fim das vozes No meu radio São quatro ciclos No escuro deserto Do céu Quero um machado Pra quebrar o gelo Quero acordar Do sonho Agora mesmo Desculpe estranho Eu voltei Mas puro No céu Sempre está lá E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Agora quero ver o bicho pegar Sem temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar Olha o blush da Melri Vem DG Timocínio Vai Porque você fez assim Me enganou Você fez me imundir Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você Não liga pra mim Me faz não entender Depende Que ponto de vista Apaixonei sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você E fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Vou te esquecer Maiara Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar Você lutou Foi você Que me contou Agora você Não liga pra mim E faz não entender Que eu te quero E me apaixonei sem saber E Você quebrou Vem Fez chorar meu coração De mocinho E eu não posso viver mais assim A pensar Olha ela E fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Eu vou te esquecer Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Em um momento Pude esquecer Vou te dar As estrelas Todas do céu Por isso Vai lhe tentar Amor Ah Teu sorriso É sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Gosto disso Puxa logo uma gatinha Pra dançar Desgraçado Bora ver Ruvinha É o momento delas Gosto da mão Vem lá O sol E a mais bela Luz do luar Vou levar Flores cantos Pra celebrar Por isso Vale lhe tentar Amor Ah Meia pra caralho Teu sorriso É sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Sabe tremer Fazer o caqueado Então nesse con Teu sorriso Teu sorriso Mas velho É o teu Ah meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei Tanta dor Foi tão ruim Que eu não pudei estar Com você Meu amor Não pudei te abraçar Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim E me diz Meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou O rock sim Rola de tudo Sem gracinha Eu senti na tua voz Criança bebê Foi tão ruim Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar E não vai mais terminar Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer DJ Maiara Me dê o meu troco E pode sair E eu Pensar de mim Amor Eu sou só tua Eu estou procurando Um homem de verdade Que tem amor sincero E não de falsidade Que não precise Pagar pra me possuir Isso amor Mas isso é coisa Que você já não entende Nós dois somos De mundos Muito diferentes Me dê logo O meu troco E pode sair Que eu não sou tua A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes E tudo E tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar E aí, Xarel? A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois DJ Maiara Barreto Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois DJ Maiara Barreto A talentosa DJ do momento Eu sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Maiara Foi sempre assim Pois essa é você, mano Seu amor No começo Meio e fim A verdade Nada demais Vou lembrar A saudade Fica por trás Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor Pra dar A pessoa certa que me amar Sem magoar E brincar a não ver coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração O meu coração Tem guardado muito amor O meu coração Tem guardado muito amor Maiara Maiara Alô DJ Maiara Barreto É DJ do rock sem fim O meu coração Amém Antes Antes 辿My Eu tenho Ban Amém Peor Ah